Uma ideia um tanto excêntrica. Aconteceu o seguinte, foi uma coisa muito espontânea, assim né, pra te dizer. Um material incomum. Eu era apaixonado por natureza, sabia da existência do bambu, das qualidades mecânicas dele. Conheça o criador da Bike Bambu, Klaus Volkmann. Porque não foi só uma ideia maluca, foi uma ideia maluca que funcionou. Singulares, terça, oito e meia da noite. Amém.